Fala meus amigos, como é que estão vocês aí pessoal? Hoje 7 de setembro né, feliz aí, hoje eu sou um novo contratado aí do YouTube né, consegui monetizar pela terceira vez pessoal, é, lá em janeiro meu amigo Jeff Sandro aí mobilizou aí o pessoal me monetizar em janeiro, um mês depois eu postei um vídeo aí, não indevido, peguei uma punição de 30 dias, agora esses tempos há 3 meses atrás, fui lá e fiz um outro, postei uns vídeos aí repostados né, uma coisa que vocês não podem cometer aí é o erro de colocar vídeo repostado aí na plataforma, e também vídeo com logo né, que o primeiro meu aí foi um logo do Kawai, então aí eu fui desmonetizado né, e agora logo em seguida aí também aí passados uns dias eu fui, coloquei uns vídeos aí de rodeio pessoal, é, de rodeio, e aí tive aí boas visualizações, portanto o vídeo era repostado, então meu amigo, você aí que está começando aí no YouTube né, não venha cometer o erro que eu fiz por duas vezes né, colocar vídeo com logo de outra plataforma, e também colocar vídeo repostado né, mas sim conteúdo original teu né, um conteúdo aí, um conteúdo aí, um conteúdo teu né, que parece, o vídeo é teu, você não vai ter problema, então hoje, dia 6 ontem, fez 90 dias, 3 meses, e ontem eu me inscrevi novamente, e hoje veio a aprovação do meu canal, então hoje, estou aí, monetizado novamente, só tem que agradecer aí, agradecer aí também o meu amigo Jeff Sandro, com as dicas do Jeff Sandro, foi aonde eu cheguei pessoal, com a dica aí do meu amigo Jeff Sandro, foi aonde eu cheguei, aconteceu esses dois erros, também falei lá com o meu amigo Jeff Sandro, e ele disse, Nelson, é assim, não pode colocar aí vídeos que não venha a ser original teu né, que alguém pode ter o vídeo aí na plataforma, e a gente acaba postando uma coisa, mas sim se o vídeo for autorizado da pessoa né, ou quando a pessoa faz aquele quadradinho ali, que você aparece aqui no canto da tela aqui né, fazendo aí um vídeo de alguém né, falando do vídeo de alguém ali na, aqui na tela, mas você jogar um vídeo diretamente aí na plataforma aí, o YouTube não aceita tá pessoal, então pessoal, hoje eu estou feliz, porque eu consegui minha monetização de volta, e também deixar esse alerta aí pra você, não fazer, aquilo que eu, fiz aí na plataforma né, ser desmonetizado, por duas vezes né, vídeo aí que veio me deixar uma vez um mês, agora três meses, e se eu errar aí, eu posso ser banido da plataforma, então isso aí é uma coisa que a gente não quer né, então a gente, é com os erros que eu aprendi, e com os erros que eu aprendi, eu passo pra você, que tá aí, na batalhando, pra ser contratado aí no YouTube, que você possa ter os vídeos original, um vídeo teu, tá certo? que daí o YouTube vai olhar lá a tua plataforma lá né, e vai ver que os vídeos todos são bacana teu, onde você vai ter a chance aí, de monetizar né, se ele enxergar, você as vezes não é contratado, então coloca vídeo aí, de todo quanto é tipo, com logo de TikTok, Kawai, né, e até mesmo direitos autorais, o YouTube ele vem dar essa punição, tá? Então pessoal, presta atenção aí, você, que tá monetizado, novo, não sabe como eu não subi né, errei aí por duas vezes, mas agora a gente vem aí aprendendo, né, não cometa o erro que eu cometi, tá certo? E aí em cima desse erro que eu cometi, venha aí te alertar a você, não fazer isso né, eu acho que eu já deixei em alguns vídeos meus aí, pra trás aí, deixei de ter uma renda aí no YouTube né, por não estar monetizado, alguns vídeos meus alcançou, umas visualizações boas né, e eu deixei aí, de tá aí remunerado aí no canal né, por causa desse meu erro, três meses de punição, então pessoal, preste atenção, né, vídeo original teu, só vídeo teu, e, persista, insista, grave, não tenha vergonha de gravar, eu sou muito vergonhoso, perdi um pouco da vergonha aí de gravar, porque assim, se a gente quer crescer na plataforma, vamos ter de dar a cara né, vamos ter de aprender com os erros, então assim, a gente vai aprendendo, e obrigado aí a todos vocês aí, que assistem nossos vídeos, pessoal aí, o amigo lá da Espanha, né, a família do meu irmão querido, Elton né, um abraço aí a tal do Elton, o Ailton, um grande amigo meu aí, foi aí, tempo da juventude, muito obrigado, e agora tem também o meu novo amigo aí também, chegou aí, o Ornan né, um abraço aí pra você Ornan, deixou lá uma felicidade lá, pra minha filha lá, obrigado meu amigo, Deus abençoe você e a tua família Ornan, só gratidão, então assim pessoal, muita gente que tem aí, a gente só tem que agradecer aí a vocês, tá certo, então um abraço aí pra vocês aí na Espanha, viu Elton, deixa aí nos comentários aí, o seu vídeo chegou aí na Espanha, pessoal um abraço aí a todos vocês, se inscreva aí no nosso canal, toma aí agora junto aí, monetizado, assiste os nossos vídeos, vai lá assiste os nossos comerciais, que vai ter aí agora né, se for uma coisinha boa aí, que a gente interessar, compre também, compre aí pelo Youtube aí, tá certo, obrigado gente, gratidão, que a paz do Senhor Jesus, alcance, nesse feriadão, e nesse final de semana né, amanhã sexta-feira, finalzão de semana aí, feriadão prolongado né, um abraço a todos vocês gente, fica com Deus. 2, 2,